Eu não tenho medo de te amar, depois morrer Porque morrer de amor é viver Eu não tenho medo de te amar, depois morrer Porque morrer de amor é viver É saber e não saber o que vai ser E mesmo assim querer Amar, amar e assim morrer De tanto te encontrar Amar, amar e assim morrer De tanto te encontrar Amar, amar e assim morrer Mãe, mãe, mãe